Muita gente deve estar se perguntando às vezes, né, pensando, caramba, tá um chiado gigantesco de fundo, é porque eu tenho um ventilador, dois ventiladores ligados aqui, né, um só tá virado pra mim, o outro tá virado pra parede, porque não dá pra virar pra mim, se eu virar pra mim, eu simplesmente tô ferrado e ele bagunça todo o meu cabelo. Eu nunca tinha sido assaltado antes e por incrível que pareça isso me aconteceu recentemente comigo e com o Lanzinho e foi algo muito, eu não vou dizer que foi interessante porque não foi, e eu não tô aqui pra falar como foi também, tá ligado, e o porquê e tudo mais, simplesmente aconteceu, eu e o Lanzinho fomos assaltados e levaram nossos celulares recentemente, tá ligado. Acontece, brother, coisa material, né, que fala, é a coisa, coisa material, fala, fala coisa material aí. Obrigado. Passou, passou, já foi, ó, tá correndo ali na frente, ó, ninguém mais tá vendo, ó, pega ali, ó, pega ali que tá correndo. A gente perde um pouco a sanidade com essas coisas que acontecem, mas não é nada muito importante, tá tudo bem no fim das contas, olha como eu tô sorrindo, né, ó, ó, meu gato sorrindo de novo, é incrível meu gato, você já filmou meu gato, olha aqui, ó, olha só. Quantas gatas você pega por semana? Eu acho que tudo que eu quero dizer é que, mesclando tudo que vem acontecendo esse ano, só tá acontecendo bosta atrás de bosta, ou talvez eu esteja ficando louco, eu não sei, mas parece que esse ano de 2023 só foi acumulando merda. Num resumo, tipo, é isso. Eu acho que 2023 tá, foi um ano horrível, tá ligado, aconteceu um monte de porcaria, mas aí quando você olha pro ano passado, aconteceu um monte de porcaria também, e no retrasado também, só que quantas porcaria que tá contando aí já agora, vindo assim nessa sequência contando. E é isso aí, tá ligado, eu acho que no fim nem vale a pena falar muito mal, porque isso aí às vezes traz uns maus pressagens aí, então se eu pudesse falar alguma coisa pra 2023, eu acho que seria tipo, olha, 2023, legal aí, é nóis. É pra não atrair o azar de novo, né. A coisa é a gente não ficar zicado, tipo assim, tiveram coisas boas que aconteceram também, um monte de coisa legal que aconteceu, pessoas que eu conheci, que passaram pela minha vida e foi bacana. Tiveram muitas coisas, pô, vim pra São Paulo, tá ligado, tô perto das pessoas que eu gosto e tudo mais, e é isso, tá entendendo? Mas eu acho que o ser humano, ele também tem muito disso também, de querer acabar com, não pode falar mal dos problemas ruins, e é por causa que a gente fala dele e esquece dos bons, então aí a gente começa a pensar nos bons pra esquecer dos ruins. Mas o ser humano acaba fazendo a mesma porcaria, ao contrário também. Então essa frase inteira não fez sentido nenhum, não serve pra porcaria nenhuma no vídeo, na verdade. No fim, o mais importante é tipo assim, eu acho que é a gente focar no bom, olha só como a vida tem coisas boas e é isso daí, e então, tipo assim, parar de largar de negócios idiotas, pensamentos retrógrados, tipo aracnofobia, tá ligado? É um negócio idiota, deixa as aranhas casarem à vontade, você não tem que se meter no casamento dos outros. Eu tô com vontade de cagar. Eu acho que isso é tudo que eu tenho pra falar sobre esse ano, na verdade, tá ligado? 2023 aí. Nós, foi bacana, pra não trair os maus presságio, hein? Sempre concordando pra caralho, tá ligado? Mas, claro, também a gente não pode jogar as coisas de fora e deixar as coisas de dentro. Não entendi nada do que eu acabei de dizer agora também. A gente foca nas coisas boas, mas não pode deixar as coisas ruins passar por cima das coisas boas, ao mesmo tempo que a gente passa e pensa nas coisas ruins que acontecem, por causa que, por conta delas, acontecem as coisas boas, porque se não fossem coisas boas, não tinha as coisas ruins. Eu acho que eu falei isso completamente ao contrário. Então quando eu falo desodorante, tu fala o que que tu fala? Olha que coisa bacana, o gato se lambendo. Você consegue perceber que o felino, ele se lambe pra poder tomar banho. E tem gente aí que nem isso tá querendo fazer, tá ligado? Cara, e no fim não tem discussão, tá ligado? Não tem discussão. Passei por essas coisas aí com o Lanzinho, foi horrendo. Esse ano aconteceu um monte de porcaria também, mas também aconteceu um monte de coisa boa. e é isso tudo que eu falei nesse vídeo. O que é que eu deveria ter entendido com isso, Alive Ventura? Não sei, espero que o vídeo tenha sido bom aí pra vocês, tá ligado? Um bloco, mas a cara 30 segundos ganha um item novo. Bom, e antes que eu esqueça de qualquer coisa, antes da gente finalizar esse vídeo, deixa o like aí e tal. Eu tô querendo trazer uns vídeos diferentes aqui. A hora que eu me mudar, provavelmente eu vou começar a fazer uns vlogs mais bem bolados. Esse daqui eu fiz com a inteira força da minha bunda. E Ali, eu passei por um ano meio coisado, queria uma dica de como que eu faço pra me sentir feliz e tudo mais, tá ligado? Eu não vou saber te dizer isso, eu não vou ter essa informação pra você, mas eu sei alguém que tem. Se você puder, por favor, me diz como que eu faço pra ter um ano bacana e me sentir bem mesmo em ter passado por todas essas coisas. Incrível, então. Antes de qualquer coisa, antes de a gente terminar esse vídeo aqui, eu quero só falar uma coisa muito importante. Eu tô fazendo live direto, tá? Lá na Roxinha, só que eu parei por um tempinho minúsculo no fim do ano. Pode-se dizer que é férias, mas é porque eu fui assaltado e eu não tô conseguindo logar na minha Twitch, mas vamos dizer que é férias. Dá tchau pro gato. Dá like e se inscreve no canal pelo gato. Vai. Meio chato, mano.